Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na frente do Paço Municipal de Maringá, Paraná, uma das cidades mais bem arborizadas do Brasil, debaixo de um pé de mini jambu rosa, jambu smith. A cidade de Maringá é uma cidade que tem muitas árvores frutíferas na arborização urbana, o que eu considero muito importante. As árvores frutíferas trazem vida pra cidade e devem ter toda praça deve ter uma árvore frutífera, no mínimo. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês o jambu smith, se exige um smith, ou mini jambu rosa, que é essa planta aqui. Olha que árvore bonita, carregada. É uma árvore linda pra arborização urbana. Vou virar a câmera e mostrar a planta pra vocês. Essa é a árvore. Tá bem carregadinha de frutos. O jambu smith, ele dá os frutos em caixinhos, esses caixinhos cor-de-rosa. É uma árvore muito bonita, aceita bem em poda. Não é uma árvore de porte grande, essa árvore é bem velha, ela não passa disso muito. E é uma árvore bem legal pra ser utilizada na arborização urbana. Agora eu vou aproximar dos frutos pra vocês terem uma visão melhor. Subi aqui na árvore pra mostrar pra vocês a folha do jambu smith, mini jambu rosa. A brotação nova dela. Os frutos, ó, eles dão em caixinhos. Esses caixinhos cor-de-rosa. Bastante frutos. Frutinho, frutinho cor-de-rosa. Tem uma semente dentro. Pra um jambu é uma fruta bem aquosa. Ó, ele é bem molhadinho, ele não é seco. Tem bastante polpa. É uma planta muito boa. Aqui, ó, atrai bastante ave fauna. É uma fruta bem ornamental pra se ter no pomar. Agora eu vou fazer a degustação com vocês. Agora vamos degustar o jambu smith. É uma fruta doce. Meio azedinho. Ele não é ácido. Ele tem aquele azedinho. Mas é uma fruta gostosa. Igual um amigo meu disse uma vez. Não é uma fruta de você levar pra casa. Porque ele não tem um sabor muito marcante. Mas é uma fruta de você catar um cachinho e sair comendo. Produz bastante. Dá pra... Dividir com ave fauna. Mas é uma fruta que eu gosto. Eu acho interessante o sabor. Não é um sabor muito marcante. Mas é um sabor da... Doce e meio azedinho. É uma fruta que tem bastante água. Não é um jambu seco. E vale muito a pena. Então é isso aí, gente. Se puder curtir o vídeo. Compartilhar. Se puder se inscrever no canal. É isso aí. Tchau, tchau.